Agradeço a todos que ajudaram, eu agradeço, fico muito agradecida para as pessoas ter ajudado a gente. Tem uma pessoa aí muito importante que a gente não pode esquecer desse, que é o pessoal do SAMU. Essa foi a chave de todas as coisas que estão acontecendo hoje aqui, que nos ajudou bastante. Eu agradeço a Natália, o esposo dela é, esqueci, Leandro, esposo dela é Leandro, ela agradece a eles também. Tem uma doutora de São Paulo também, ela disse que porque a gente precisar ela podia ajudar, mas ela não tinha me falado dessa doutora, eu vi no celular. E qual é o pedido que vocês, assim, essa nova oportunidade que vocês estão tendo, qual é o pedido que vocês fazem nesse momento? Que as pessoas ajudam nós, nós para pagar essa energia, que eu não aguento tanta coisa, carapanando, eu estou dormindo até na casa da minha irmã, porque não dá não, fico toda me coçando, sabe? Aí tem que comprar veneno, tem que comprar vela, menino, tanta coisa. Aí eu peço que as pessoas ajudem, que possam me ajudar a colocar nesse número aí da Fernanda, que é minha sobrinha, sabe? Colocar mais no nome dela não, porque eu não sei nem quanto tem ainda, mas mesmo assim eu agradeço. Todas as pessoas que me ajudaram, essa doutora lá de São Paulo me ajudou e as demais pessoas, né? Teve gente da Bahia, Rio de Janeiro, outro lugar de São Paulo. Então, agradeço todo mundo, que Deus abençoe todos. Pois é. Essas pessoas que têm nos ajudado, que tem sido uma bênção em nossas vidas. E eu peço que tiver oportunidade ou possibilidade de nos ajudar, que nos ajude, porque nós estamos precisando. O que nós queríamos mais ver é essa energia ligada para nós. É difícil demais você viver numa casa e não ter água gelada para tomar, não ter uma geladeira para conservar muitos alimentos. É, eu não posso nem comprar, porque não... Quem puder nos ajudar, por favor, nos ajude. Que Deus o abençoa grandemente. Porque eu não posso nem comprar alimento adequado, fruta, porque não dá. Eu não posso nem comprar.